Oi pessoal, hoje é quarta-feira, meio de semana, é o dia que eu levo o Lucas, fala oi Lucas Tá jogando, eu levo ele na catequese, aí é o dia que eu convento pra comprar material pras festas e material de artesanato e eu vou estar filmando pra vocês as lojas e o que der, tá ok? Música Música Tá aqui a comprinha, não foi muita coisa, porque várias coisas eu já tinha Comprei um quilo da fibra siliconada pra fazer os personagens em feltro, ficou 20 reais Comprei essa carapinha, que eu vou fazer uma ovelhinha, tá? Eu tenho uma fazendinha essa semana, então daí eu vou estar fazendo ovelhinha Nunca costurei na carapinha, vai ser a primeira vez Ela não é um branco, ela é mais um begezinho bem clarinho Comprei folhas de EVA, duas folhas de EVA, 1,40 cada uma Aqui são os feltros no bege, no branco, no caramelo e no preto O feltro eu paguei 14,90 metro Aí o bastão de cola quente, 1 real cada E esse daqui foi material pra eu trabalhar Faltou os balões, mas os balões eu compro aqui perto de casa, que é mais em conta O valor é aqui pertinho Aí eu comprei, eu achei andando, falei, esse tapete Ele é bem grandão Porque eu tava precisando de um tapete pra eu colocar na minha cozinha Olha, tamanho da mesa praticamente Eu paguei 12 reais nesse tapete, eu não achei caro não E ele é bem grosso, ó Vendo? Ele é bem feitinho, bem grosso Paguei 12 reais nesse tapete E essas foram as comprinhas de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E fique aqui pra acompanhar Que depois vai ter a gravação da festa fazendinha Vai ser um chá de bebê Aí eu vou mostrando os personagens de feltro, como é que ficaram, tá bom? Se você é novo aqui, se inscreva, deixa o seu like, seu comentário e compartilha esse vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí